E aí pessoal, a Lobo na área e vamos continuar aqui as nossas entregas. E aqui do lado nós já temos uma cartinha pra entregar. Vamos ver aonde que é. Provavelmente é esta casa aqui. Vamos estacionar com outra mão, talvez. Não estacione com outra mão. Entregando correspondência. É isso aí, a gente já começa trabalhando bem. Temos uma caixinha aqui pra entregar mais à frente. Vamos embora. Vamos ver quem que é a pessoa que a gente vai encontrar. Será que vai ter alguém aqui na casa, né? É aqui mesmo. Nós estamos no 402 Pile. 402 Pile. Vamos ver qual que é a nossa caixa. Ah, é a redondinha bonitinha. Olha só. Vamos lá então. Senhora ou senhor, vem trazer aqui tua caixinha. Cê? Nós temos estabilidade a comunicação com o período de fronteira. Como você deseja fazer? Dê ele que você�ou o pressão. Fala em que há o horreiro do que explica! Sao o controle? Nós vamos agora começarmos a experimentos. Pistas. Um, o package é para a família Evans? Vem só um tempo. Com1. 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 Com2. Posso só pegar isso rapidamente? Estou meio que no meio de uma luna lunar. Claro. Aqui você vai. Um bom helmetto, por exemplo. Por que, obrigado. Eu, na verdade, modelei-o no outfit da crew Apollo 11. Espera... O que é isso? Meredith? Culpada da acusação! Culpada da acusação! Culpada da acusação! Hum... Desculpa. Quem é você? Por real? Você não reconhece seu velho melhor amigo quando você vê ela? Espera um minuto. Ok. Ótimo. E agora eu bostei minha colander. Eu sabia que abrir a porta e essa coisa era uma boa ideia. Ela queria que eu reconhecesse ela com aquele negócio na cara, né? Desculpa, eu não te reconheci com essa coisa de macarrão. Desculpa, eu não te reconheci com a coisa de colander. A primeira coisa, o helmetto. Sim, claramente. Mas parece que eu não sou a única que veio em desguiço. Me pegou lá. Eu tô de cosplay de entregadora aqui, senhora. E você, você tembrado em Província Oaks esse tempo todo? Você viveu em Província Oaks todo esse tempo? Não parece tão surpreso. Mas sim, eu me casou com a Barry. Evans, eu tenho certeza que você lembra nossa estrada de estrelas de escolas. Quarta-feira. Mãe! Estarei lá, Commander Grace. Estou buscando formas de vida alienígenas. É o meu pequeno cientista lá atrás. Ela é louca sobre viajamento de espaço, como você pode ter sabido. mesmo após a toda a coisa do Challenger. Parece que você está indo ótima. Estou feliz por você, senhora. Parece que você está indo ótima. Estou feliz por você. Bem, obviamente, muito pode acontecer em 22 anos. Então... É, acho que sim, senhora. Eu acho que sim. Então, eu ouvi que você estivesse em casa por um tempo. De Morrie. É verdade. Eu fui para ela ontem no diner. E cara, a cozinha pegou fogo. A cozinha pegou fogo. Então, seu tio Stan vai ter um dia de campo. Não. É o diner agora. Como eu disse. Muitas coisas aconteceram enquanto eu estava fora. Também, eu trabalho agora. No diner. Isso é ótimo. Talvez apareça alguma hora. Quando pararem de oferecer cafézinho e não me darem. Isso é ótimo. Talvez eu me desligarei em algum momento. Sim, vamos ver. Estou pronta para o levantamento? Escute, desculpe, mas eu realmente não tenho tempo para isso agora. Eu não consigo ficar na lua na minha própria. E eu tenho que estar pronta para o trabalho. Até a próxima, Em. É bom ver você, Kay. Evans! Commander Grace! Espere! Você nunca vai imaginar o que eu encontrei. Você pode dizer isso novamente. Ué. Ok. Encontramos a melhor amiga aqui. Casada. Com uma menininha. Simbora. Então, aqui as coisas mudam em 22 anos. Não é mesmo? Onde que é a nossa próxima entrega? Peraí, peraí. Eu vi... Minha gente! Olha esse conceito de arquitetura. Nós temos uma árvore dentro da casa. Novos conceitos. Dois casas. Ok. Vamos entregar aqui. Duas casas gêmeas. Então... Azulzinha. Olha que bonitinha essas casas. Parece muito uma parecida com a outra. Olha só. Vamos entregar. Vamos entregar a cartinha. Entregar aqui também. E a gente vai pro próximo pacotinho. Hum. A mesma cartinha que eu entreguei perto da porta. Eu acho que... Invitações? Talvez seja o... Da mesma família. Ok. Nós temos mais uma cartinha pra entregar aqui. O cartinho da nossa casa. Vamos lá então. Entrega aqui. Porque a gente chega na hora. Ei. A mãe e a pai tem novos vizinhos. Siegler. Hum. Não acho que eles nunca mencionaram eles. Temos novos vizinhos. Olha só. Olha só. Temos uma cartinha pra dona dos gatos. Ih. A menina tá ali já. Senhora. Oi senhora. Tudo bom? Vou entregar uma carta pra senhora aqui. Meryl, querida. Estou tão feliz que você pudesse vir aqui. Oh. É bastante a emergência. O que está acontecendo, senhora Jenkins? É o pobre pequeno Mortimer. Ah não, Mortimer. Por quê? Ele está morto, eu acho. Um minuto ele estava cheio de vida. O próximo ele... Bem... Ele... Não. O gatinho. Ele está quase catatônico. Ele está quase catatônico. Desculpa. Eu ouvi quando eu disse isso. Por favor, Meredith. Seja um carinho. E pegue o pobre Mortimer para o Sr. Mackey. Ele leva o barco de batalha pela luta. Ele sabe o que fazer. Claro. Vamos levar o gatinho até lá. Eu vou direitinho. Aqui, pequena criança. Vamos lá. Minhau. 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 Vamos levar o minhau até o... Vamos lá. Vamos aqui. Você vai na frente mesmo, minhauzinho. Vamos entregar o minhauzinho lá para o nosso cuidador dos animais dessa cidade. E ele está bem longe, diga-se de passagem. E temos um pacote bem mais longe. Simbora no Fast Travel. Então vamos entrar aqui. Olha só. Opa. Toma cuidado. Vamos aqui para as docas. Vamos estacionar ao lado aqui do carro dele. Provavelmente. Vamos lá, gatinho. Temos que te levar até... Olha lá o carinho lá no fundão. Simbora até no Mackey's. Levar as coisas. Olha só esse lago aqui enorme, rapaz. Vai dar para colocar uns pedalinhos e... Nossa, aqui estou pensando em pedalinhos. Vocês já andaram em pedalinhos, gente? Vocês sabem o que são pedalinhos? Tem na sua cidade? Comente aí nos comentários. Fale se você já andou de pedalinho. Aí moço, um gato. Mr. Mackey, eu sei que você está aberto, mas... O que? Eu sou Meredith Weiss. Sim, sim. Meredith Weiss. Thomas Kidd. Eu me lembro de você correndo ao lago quando você era bem alto. Eu estou ficando em problemas de tudo. O que eu posso fazer-lhe? Mildred Jenkins me diz que você sabe muito sobre animais, e... Bem... Nham. Olá, pequeno chão. O que é o seu nome? Aparentemente, é Mortimer. Estou feliz de te conhecer, Mort. Ele é um pouco cabelo. A Milie já lhe cria-cadre de um copacete de novo? Ah, não. Sério, eu não faço ideia. Para ser honesta, eu não tenho ideia. Ah, deixe-lhe comigo e eu vou colocá-lhe em uma dieta hoje. Talvez até caça-lhe com um peixe, se eles estão abrindo. Mas, se você é sorte, você deve estar aqui e correndo na manhã. Meu Deus, que quietinho fofo. Obrigada, senhora. Eu faço como você está. Obrigada, senhor. Por favor, como você está? Eu estou bem, eu estou bem. Você vai voltar a correr por aquele lago, Miss Weiss. Ok. Tchau, Sr. Mackey. Tchau, Mortimer. Minhau, minhau, minhau. Olha o minhauzinho aqui. Olha que coisinha mais fofa esse minhauzinho. Bora, olha os peixinhos que o minhauzinho vai catar tudo depois. Mais um último pacote vai ficar para o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse. Eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo aos vídeos que estão aparecendo aqui nesses cards. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau.